Um relatório divulgado nesta segunda-feira mostra que nos últimos anos o número de vítimas do tráfico de pessoas vem caindo no Brasil. Os dados revelam também que a maior parte dos brasileiros vítimas são mulheres jovens. O tráfico de pessoas é quando a pessoa perde a liberdade e acaba sendo explorada. Se torna, por exemplo, vítima de prostituição ou tráfico de órgãos. No aeroporto, destinos para todos os cantos do mundo. Para muita gente, fazer as malas e conseguir um emprego é esperança de melhorar de vida. O problema é quando o passageiro embarca em propostas enganadoras. É o caso do crime de tráfico de pessoas. Os dados mais recentes sobre esse tipo de crime no país foram divulgados hoje em um evento no Rio de Janeiro. A cerimônia marcou também o início da Semana Nacional de Mobilização pelo Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O relatório foi elaborado pelo Ministério da Justiça em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Foram detectados oito brasileiros vítimas de tráfico de pessoas no exterior em 2012. Metade foi de casos para fins de exploração sexual e a outra metade para a exploração da força de trabalho. Já no Brasil, o documento reúne dados de denúncias e vítimas de tráfico de pessoas contabilizados por diversos órgãos do governo federal. Em 2012, o Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, recebeu 2.771 denúncias em relação ao trabalho escravo e parecido com o de escravidão. A Secretaria de Direitos Humanos, 141 denúncias. E a Secretaria de Políticas para as Mulheres, 58. Já o Departamento de Polícia Rodoviária Federal detectou 547 vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e trabalho escravo. Já o Ministério da Saúde contabilizou o atendimento de 130 vítimas. E o Ministério do Desenvolvimento Social, 292. O perfil da grande maioria das vítimas que procuram pela rede de atenção à saúde são mulheres jovens. O relatório também destaca que o percentual de vítimas crianças e adolescentes vem caindo ao longo dos últimos três anos. Os postos avançados de atendimento humanizado ao migrante, como esse do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ajudam na prevenção ao problema. As pessoas têm que denunciar mais, têm que saber mais, têm que conhecer mais os serviços. Não se iludirem com coisas muito fáceis, porque a questão do tráfico é essa. É tudo que é muito bonito, é tudo muito fácil. Eles apresentam um mundo lindo do lado de fora, onde vai se ganhar muito, que a vida é muito melhor do que você tem. E aí as pessoas fazem a ilusão e, na verdade, não é nada disso. E aí as pessoas fazem a ilusão e, na verdade, não é nada disso.